E o meu céu já quer o quê? SOR GAY! Uou! 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 Vamos precisar em 3, 2, 1, RIMA! É difícil acreditar o que passamos nesses anos Quantas fake news passaram para as minis, para os manos Mas eu vou te dizer assim até amanhã Eu tenho uma bala pra cada cara da jovem panta Suave, amigo, assim, uma coisa eu sei Eu votei no Lula pra cada escola ter um kit gay Suave, mano, você tem que perder Uma parada, saber o que é fake news E qual é sua jogada Eu lembro de um tempo que eu pensava, mano, o que aconteceu? Quantos MCs colaram na batalha do museu? Fake news é quando o cara chega pra você e maldiz Que o outro MC não gosta de você e condiz Depois tem treta na batalha e assim a gente se lute Com as visualizações e um milhão no YouTube Dois Cristal em 3, 2, 1, RIMA! No YouTube eu bati 4 de boa Sabe que a vida é louca que eu vou curtir a garoa Fala até do kit gay, mas nessa aqui eu nunca falho na sessão De geral devia apoiar, esse é o sinal do cidadão Você tem que compreender, respeitar sempre o próximo Como você vai viver se o próximo dia não é próspero? Que eu não vou calar, mas tô pronto pra dizer Hip Hop é minha arte e eu nunca vou padecer Não é de deboche, tô de Orochi subindo mais um dos morros Porque a vida é louca, eu sou o besouro Mas na quebra só vai bolar um monte bala dum dum Aonde não é minha quebrada eles não pegam e dá um zoom Você tem que entender mano, que eu passo a realidade Não é papo de deboche, é de ter agilidade Não é o fake news, mas o nó não é bacana A gente passa a real, nunca que nó chegue em gana Fechou, quem gostou faz barulho E nesse mais museu, faz barulho pra batendo O tio ganhou apenas esse round Quem acha que Jack Lock que terminou foi superior? Barulho e mão pra cima Capitado, por outro lado, quem acha que foi vileno Barulho e mão pra cima? Capitado e bem dividido, jurados em 3, 2, 1 Um no segundo, outro no vileno Segundo round, né velho? Ou você quer que vá na mão, vileno? Não, bota Segundo round, então Virem aí os seus temas Literatura, bacana, bacana, dá pra fazer uma parada bem legal Aí rapaziada, se você quiser trocar uma ideia Na moral, por favor, sai debaixo da marquise Porque a eco aí atrapalha, tá ligado? Então se você tá aqui, vamos fazer o bagulho acontecer da melhor maneira possível Só antecipi Enquanto a internet tá travada, eu vou falar pra vocês sobre o Alien Express, né? A rapaziada aqui, ó, o Mofel, o Celanjo na casa Da melhor maneira possível Ele tem quatro quadros de tudo, tem mosaico também, né? Ó lá, ó A santa ceia do rap Levanta o Nagostinho agora, cadê o Nagostinho? Ó o Agostinho Gangsta lá, moleque Ó, a premiação de hoje, rapaziada Na moral, com todo o respeito Faz muito barulho pra Alien Express Aê! Ah, tá pra cá Mão pra cima, mão pra cima Ele tem até o rito próprio, né? Aí! Pra fazer um gritinho, ó Aí, ó Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie 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 Desse jeito mesmo, nessa fita É um incentivo Papo de literatura Eles com tablet E nunca com livro Porque esse é tecnologia Mantém a nostalgia Realidade do meu dia a dia Muitas das pessoas até deixam de te escutar Simplesmente pra botar a fuça ali o celular Mas eu não vim dessa Rússia Eu sou diferente Mantenho minha astúcia Jglock é de outra patente Sabe, mano Que nessa parada eu não perco a linha Se é literatura Vou fazer uma sopa de letrinha Esse molekote que é mó vida feia Sabe que essa vida é louca Nunca que foi feia Eu vou passar realidade Altas fatalidades As vezes pega fogo mas nos incendeia Cê tem que compreender, né mano Que de onde eu vim Eu sempre fiz a minha arte do início ao fim Mas sabe, mano Assunto é tortura Porque cê tem que entender Não é literatura É minha nomenclatura Pretos e brancos unidos na quebrada Sabendo que a vida é o jogo É o contexto dessa parada E quando tem um moleque com um livro na mão Ele comanda Pra fazer tecnologia igual de aquanda E todo mundo sabe Deixa eu te dizer Todo mundo vai ver que a gente tá com os papos de beretas Mas na verdade dia viemos ver muitos livros Ler mais sertões E confirmar nossas veredas E ainda nós sabemos e vamos viver E sabe que a vida nos entuba Ela é zincuba Vai crescer E todo mundo sabe que eu tenho pra anteceder Eu sou vileno Eu morri Ressuscitei Sobras curvas pra você ler E ainda vou fazer E ainda vou viver Tecnologia é tudo o que eu quero ser Eu quero o tablet na mão de cada moleque da quebrada Se não pode comprar o livro vai vir que a criada essa parada Boa Mais um barulho Mais um barulho Boa Obrigado.